Olá, seja bem-vindo ao Minuto STJ. Vamos aos destaques. A quinta turma decidiu que quando um preso faz curso profissionalizante à distância, o certificado de conclusão só é válido para remissão de pena se a instituição de ensino estiver cadastrada no presídio e credenciada pelo Ministério da Educação. A quinta turma também entendeu que em investigações iniciais, a simples menção a uma autoridade com foro por prerrogativa de função não é suficiente para atrair a competência do respectivo tribunal. Já a sexta turma revogou a medida cautelar e autorizou que o prefeito de Canoas, no Rio Grande do Sul, Jairo Jorge da Silva, retorne ao cargo. Isso porque o afastamento cautelar por prazo indefinido não se justificaria sem elementos concretos para embasar a medida. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti